Minutos de Mindfulness Da autoria de Vitor Bertocchini Uma das razões mais comuns que fazem com que as pessoas procurem a prática da meditação é para reduzir os seus níveis de stress. É que o stress é entendido como um termo amplo que contém todo o tipo de sofrimento e de insatisfação. Desde a ansiedade até a depressão. O stress é naturalmente inevitável e o objetivo da sua redução e dos programas da sua gestão não é eliminá-lo completamente. A vida será sempre plena de surpresas e de desafios. E uma vida sem alguma turbulência não só é impossível como talvez não seja desejável. Mas o que é o stress? De uma forma muito simples, o stress é uma resposta biológica, psicológica e social. Portanto, biopsicossocial, vivido no encontro daquilo que percepcionamos como ameaça. Existe então um agente gerador de stress, que é o estímulo, ou ameaça, que provoca o stress. Por exemplo, um exame, a morte de um ente querido, o divórcio, a mudança de casa, a perda de emprego. Numa primeira fase, julgamos a situação, o estímulo, e decidimos se é ou não ameaçadora. Esta decisão é tomada com base em estímulos sensoriais e de processamento, ou seja, as coisas que vemos e ouvimos na situação, como também em memórias armazenadas, ou seja, aquilo que aconteceu no passado numa situação similar. Mas como o stress é ativado? Se a situação for julgada como sendo de ameaça, é ativado o eixo HPA, hipotálamo, pituitária e glândulas adrenais. O hipotálamo é então ativado. E é responsável pelo início da resposta ao stress. Quando esta resposta é acionada, são enviados sinais para outras duas estruturas, a glândula pituitária e a medula adrenal, que despoletam um conjunto de reações em cadeia também conhecida como resposta de luta, congelamento ou fuga. O stress repentino e severo geralmente produz aumento da frequência cardíaca e da frequência respiratória, diminuição da atividade digestiva, entre muitos outros efeitos. Como reação de emergência, o stress despoleta comportamentos imediatos, em certas situações até irracionais e frequentemente repetitivos. Lembre-se que existe um padrão típico de reatividade pessoal e um certo nível de stress é necessário. Se não existissem desafios na vida, ela tornar-se-ia monótona. Todos nós temos stress e um nível razoável é até benéfico para o organismo. Tenho em consideração também que mesmo os eventos de vida que são vistos como positivos podem ser geradores de stress. Por exemplo, procurar um novo emprego, ter um filho, mudar de casa, Casar? Sim, o stress tem também as suas vantagens. Para além de nos retirar de situações de emergência vitais, ajuda-nos a melhorar o rendimento e a termos uma maior atenção e mais energia em certas situações. Mas isto é apenas verdade até certo ponto, pois a partir de um determinado nível de stress não há aumento dos aspectos positivos. Pelo contrário, este processo pode ser esquematizado num gráfico em forma de sino, à medida que o stress aumenta ou o rendimento melhora até a um ponto de corte, a partir do qual se inverte o processo. Quando o stress é continuado, o tipo que a maioria de nós enfrenta dia após dia, ele realmente começa a mudar o seu cérebro e a ter um impacto altamente negativo. O stress crónico, como estar sobrecarregado ou ter discussões familiares ou no trabalho constantes, pode afetar o tamanho do cérebro, a sua estrutura e até a sua função. Quando o eixo HP é ativado, são segregadas as denominadas hormonas do stress, como a adrenalina e o cortisol, por exemplo. Altos níveis de cortisol durante longos períodos de tempo podem danificar o seu cérebro. O stress crónico aumenta o nível de atividade e o número de conexões neuronais da amígdala, aumentando a percepção de ameaça e o medo. E com os níveis de cortisol elevado, os sinais elétricos no seu hipocampo, a parte associada à aprendizagem, memórias e controle do stress, ficam diminuídos. O hipocampo também inibia a atividade do eixo HPA. Assim, quando o hipocampo fica mais enfraquecido, o mesmo acontece com a sua capacidade de controlar o seu stress. Isto não é tudo. O cortisol pode literalmente fazer com que o seu cérebro diminua de tamanho, resultado da perda de conexões cináticas entre os neurônios e a diminuição do seu córtex pré-frontal, da parte que regula comportamentos como a concentração, tomada de decisão, julgamento e interação social. Isto significa que o stress crónico pode tornar mais difícil o seu processo de aprendizagem e de memorização. Também prepara o cenário para problemas mentais mais sérios, como a depressão e a ansiedade. E será que podemos controlar o stress? O stress é então considerado como um processo dinâmico entre a pessoa e o meio, sendo avaliado pela pessoa como ultrapassando ou excedendo os seus recursos pessoais e colocando em perigo o seu bem-estar pessoal. Isto significa que o facto de as pessoas experienciarem stress depende das discrepâncias entre as exigências do meio, interno e externo, e a forma como elas percepcionam e podem responder a essas exigências. Mais ainda, o stress descreve um processo biossociocognitivo no qual uma das componentes crucial é a avaliação subjetiva do eu, do agente gerador de stress e do meio social e físico, considerando-se a experiência de stress um acontecimento cognitivo individualizado. A ênfase é colocada na apreciação subjetiva da situação em vez das qualidades objetivas do acontecimento. Ou seja, o fator de stress não é meramente o estímulo, mas a sua representação, como é percepcionado, interpretado e avaliado. Ou, simplificando, o processo através do qual uma pessoa interpreta e atribui significado aos acontecimentos. Acontecimentos esses que ultrapassam a capacidade da pessoa em gerê-los. Aqui são também importantes as formas que as pessoas utilizam para lidarem com aquilo que percepcionam como ameaça, o que em psicologia se denomina de coping. Então, o que é que pode fazer para evitar os efeitos negativos na saúde provocados pelo stress? A investigação mostra que a forma como reagimos ao stress tem um enorme impacto na forma como ele afeta a nossa saúde. Alguns tipos de pensamentos e de ações fazem aumentar a tensão, enquanto que outros parecem diminuir os seus efeitos. No próximo áudio, poderá ter acesso a mais promenores sobre o stress e como a prática de meditação pode ser útil na sua gestão. Até breve. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti